Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Aê! Muito bem! Vamos então cantar uma musiquinha bem legal das vogais? Vamos lá então, prestando atenção. Vamos lá! Minha abelinha, a-, a-, a-a-minha abelinha. Ai que bom serias com vocês, minha. Ei, 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 minha escorinha. Tem de coisa bonza, tem um de espinha. Tem de coisa bonza, tem um de espinha. Í, 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 já chegou Í, 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 já chegou E corre do poço e se mandou E corre do poço e se mandou Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Canto quebradinho com a perna só Canto quebradinho com a perna só Ó, 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 ó Ó, 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 ó Canto quebradinho com o seu pelo Canto quebradinho com o seu pelo E aí, gostaram da música? Hum, muito bem A de quê? De abelhinha Vamos então revisar as vogais Vamos lá A de abelhinha Esse aqui É de elefante Muito bem E esse aqui? Í, de índio E esse aqui? Ó Do óculos da vovó Esse aqui qual é? O de urso Muito bem Mas também U pode começar Com Urubu Urso Urva Nu Um Também começa com a letrinha U Muito bem Muito bem Então vamos agora Realizar a nossa atividade Pega no caderno de vocês Bem nessa página aqui Aqui eles tem Tem o urso E também temos a letrinha U O que eu quero que vocês Façam nessa Atividade Vocês vão pegar o barbante Certo? Vão cortar Vai passar cola em cima Dos pontinhos E vamos colar o barbante Para mim Na letrinha U E em seguida Vocês pintam aqui Para mim O urso Certo? Essa foi a nossa Atividade De hoje Ficam todos Com Deus No final de semana Muito abençoado Certo? Aquele beijo E aquele abraço Bem forte Ficam todos Com Deus Tchau Bom final de semana A cada um Estou aguardando vocês Na aula online Certo? Tchau